Dignes do livro a abrir Com Teu sangue me comprou Tu és digno Só Tu és digno Ao Cordeiro seja o louvor Honra e glória e o poder São pra sempre, Deus Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinarás Para sempre reinarás Ao Cordeiro seja o louvor Honra e glória e o poder São pra sempre, Deus Para sempre reinarás Para sempre reinarás Sentado sobre o trono Entre os quebrinhos e os serafins A Ele seja honra A Ele seja glória Quando louvor Cantemos a Ele Só Ele é Santo Só Ele é Santo Diga Diga Santo é Santo é Santo é Santo é Santo é Senhor Santo é Santo é Senhor Santo é Santo é Santo é Santo é Santo é Para sempre reinarás Para sempre reinará Em Teu nome tenho esperança Muito em breve nos céus descerá Para sempre reinará Para sempre reinará